Tá tudo bom? Tudo bem. E o senhor? Escuta, não é assim dar esses montão de bebida pros outros não, que é leite que você deu. Precisa dar um pouco pra um, um pouco pra outro, mas isso aí deixa aí até... O vô, se você soubesse o aperto daquele senhor, que a gente pode ajudar, a gente tem que... O que é? A situação do aquele senhor, 88 anos, tem que trabalhar ainda, tem que trabalhar, 88 anos. Ele é aposentado. Mas não dá, não dá. Por causa de doença? Não dá, as coisinhas é muito pouco, tá muito caro as coisas. Uma aposentadoria pra viver hoje, não dá. É? Se fosse só com a sua, você ia ver. O sufoco, se fosse só com a sua. Não dava pra nós viver, não. Colma o carro, deu pra você ir lá? Curpa minha? Não. Não é isso que eu tô falando. E você tá falando que essa culpa minha, porque você não tá vivendo? Você entende tudo errado. Hã? Você entende tudo errado. Eu tô errado do quê? Você entendeu errado. Você entendeu errado. Hã? Você entendeu errado, já saiu brigando. Eu tô errado do quê? Ela tá falando que eu tô errado. Explica pra ele, vó. Explica pra ele.